Pessoas, elas têm que estar direcionando, e não só para uma economia, para o capitalismo. Teria que começar lá... Isso, de novo, no começo da nossa conversa. Como é que nós achamos o denominador comum aí para poder atender as pessoas? Mas se não começar, nunca vamos chegar a lugar nenhum, né? Olha, eu estou preocupado, porque está fantástica a conversa, mas não sei qual é o tempo do Lindolfo aqui. E aí tem uma cópia do ofício, e a Lúcia pode até... Sei lá, o simples fato de botar banners, ajudar a gente, convidar o pessoal da fundação para participar do seminário, avisar no portal da fundação, isso já seria fantástico. Nós podemos fazer aqui, nós temos a nossa associação aí dos funcionários da CUPEL aqui, e a gente pode mandar um e-mail para cada um aí, o convitinho, né? Sim. Você tem ainda aquele do... do companheiro, do João Mário, o convite pequenininho? Aquele pequeno eu não tenho. Não tenho mais? Não tenho mais. Aquele eu já acabou. Já meia também. É, eu distribuí tudo. Um dos nossos falecentes, ele vai começar com o médico, o doutor Elio, na época dele não existia geriatria. Sim. Ele tem 75 anos, eu acho. Sim. Ele vai falar sobre saúde. Ah, muito bom. Então, e em seguida vem o nutricionista. Sim. E depois vai vir as psicólogas, psicóloga com experiência com o pessoal idoso. E junto vai vir também um artista que trabalha com quadros, a parte de artes. É que eu estou vendo aqui um programa do dia todo, eu não estou programado para isso. Sim. Não estou programado. Aqui vem o doutor Ivo Simas, não sei se o senhor conhece. Sim. Conhece ele? Ele é cooperiano, né? Antigamente. Ivo Pereira Simas. É. Ele está com oitenta e pouco, oitenta e pouco, né? Eu encontrei com ele. Mais de dez anos, o presidente era da casa idosa lá do Tarumã. Aí em seguida vai vir agora o pessoal de coach, né? Falando da necessidade de se preparar da parte de geriatria em seguida. Muito bom. Então, é um seminário com vários temas que nós estamos trabalhando. Está ótimo. Para ver o que nós vamos depois, né? Fechar, coletar. Até o Rafael está aí, está bom? Nós convidamos. Agora fez isso. Mas ele tem sido bem, bem assim, acessível. Ele tem sido bem flexível. E no final do dia, a pretensão é tirar uma carta de Curitiba. Com sugestões. O que nós... O que nós queremos. O que não está bom, o que nós podemos fazer, né? Quais são as sugestões, né? Para as próximas... Muito bom. Porque a gente tem que ter algum documento elaborado para ir embaixo do braço e negociar com poderes públicos, com empresas, com associações, etc. Viu, Lindolfo? Essa vai ser a nossa primeira experiência do clube, né? Sim. Para valer. Para o ano que vem, adiante, a gente quer aprimorar esse tipo de debate. Aí, quem sabe, entrando urbanismo, engenharia... Porque é o meu caso. Eu ando pela cidade tirando fotografia de calçada, né? O pessoal quer que a gente ande, mas andar como? Só no parque? E a gente não pode dirigir. Eu não dirijo mais. Então, essas coisas, essas incoerências, vamos dizer assim, são perigosas. É que nem atravessar uma canaleta lá na esquina. É uma rua que tem, na lenta, mão no sentido e mão no outro. E na canaleta, mão nos dois sentidos e dentro da canaleta, ambulância, carro de polícia. Quer dizer, como é que a gente faz para atravessar uma rua dessas? A gente que não enxerga direito, não ouve direito, não consegue. Você vai tropeçando até no próprio pé. O problema é que o nosso país está muito desorganizado. Então, se eu for fazer o contraponto teu, eu diria, mas o que você acha que tem que fazer? Não, aí é educação. Fazer a calçada ou pagar o cara do INSS que não está tendo dinheiro para comer? Nós temos que educar. O prédio começa por baixo. Nós não vamos começar pelo telhado. Então, é martelar aquelas coisas. Gente, olha, estude. Pode ser que os filhos, os netos, tenham, ocupem um lugar. Quando você vai na escola hoje, é o que discute, perde-se um tempo magistral, para falar sobre ideologia de gênero. É. Por favor. Não leva a nada. Ah, é que nem o meio ambiente. Uma legislação vaga, difusa e confusa. O que é que tem que... O que é que de fato é importante? O que é que deve ser feito? O mar está, o assento é entupido de lixo. Se cuidar de saneamento básico, nós cuidamos do idoso, cuidamos do jovem, cuidamos do meio ambiente. Mas, enquanto, Cascais, nós estivermos assim, cada vez mais, sob o domínio político e ainda do político não duro, não bem-intencionado e que procura fazer as coisas de forma inadequada, nós não temos chance. Não temos chance. Você conhece Curitiba? Todo mundo conhece. A Prefeitura de Curitiba tem déficit. O orçamento, os últimos dez prefeitos, todos eles tiveram. Não, a maior parte dos impostos recolhidos aqui vai para o Estado e para a União, né? Não, vai para o pagamento da Folha. Folha. Não tem dinheiro para pagar a Folha. Por quê? Porque é carguinha para lá, carguinha para cá, não só tem carguinha comissionada e cada vereador tem vinte. Carguinha para quê vinte? E cada deputado tem não sei das quantas e está cheio de gente. E eu carguinho, meu cabo eleitoral, porque não sei o que é. Não tem. Cascais, não dá. Não dá. A sociedade está desarranjada. O desarranjado, você pode interpretar do jeito que você quiser. É verdade. Não tem jeito. Oitenta e uns senadores têm oito mil funcionários para cuidar deles. Olha, e você quer saber de uma coisa? Os culpados somos nós. Sim. Ora, o que a gente faz? Nós todos aqui. Nós elegemos. O tempo inteiro nós estamos querendo pedir que o Estado resolva os nossos problemas. Então, imagine que isso aqui é o Estado. Todo o tempo nós estamos pedindo, não porque falta calçada, não porque falta isso, porque falta aquilo, falta aquilo. E o que o Estado faz? O Estado político que quer atender todo mundo. Ele quer atender, porque se eu faço as calçadas, eu ganho. Acho que dá para me eleger. Teve um deputado aí que inventou um tal de Vale Transporte e elegeu-se cinco vezes deputado federal. Cá entre nós, não precisava isso, de Vale Transporte. Porque as empresas podiam pagar um salarinho melhor para a turma e cada um paga o seu ônibus, que quer. Não precisava ter Vale Transporte. E atrás do Vale Transporte criou uma estrutura. Tem gente, tem computador, tem gente para imprimir os vales, tem gente para distribuir os vales e correio e tal. Um inferno de gente, né? Então, a gente pede para o Estado. E o que o Estado faz? Procura atender e o Estado cresce. Sempre está crescendo. Por quê? Ele quer atender o que a população pede. Aí fica leixado. Aí vem o outro lá e diz, puxa, se eu fizer uma lei aqui para proteger os quilombolas, eu vou me eleger aí fácil, fácil. Então, faz uma lei, daí já cria lá uma instituição, uma organização para cuidar dos quilombolas, e daí já precisa ter psicólogo, psiquiatra, médico e tá, 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 enfermeiro, ambulância e tudo e tudo. E o Estado cresce mais. Cresce. Então, vai crescendo, vai crescendo. Porque nós pedimos. Isso é chato. Pedimos. Então, chega um ponto que não tem dinheiro para pagar isso. E a parte... Operacional mesmo. A parte que produz e que gera riqueza e que realmente faz com que o Estado cresça, ela, para fazer chegar esse resultado à sociedade, a todo o que precisa desses benefícios, não vai assim para cá. É assim. Passa através do Estado. E aí entra 100 aqui, chega 5 aqui. Tudo gasto aqui. E isso aqui não serve para nada. Se você tirar fora isso, pronto. Por isso eu sou defensor do Estado mínimo. Sabe? Aquele Estado mínimo para as funções básicas e o restante. E aí você vê, entre uns 15 anos de governo federal e tal, que criaram 300 empresas estatais. Tem gente. Empresas que estão funcionando até hoje ainda, o cara não sabe o que está fazendo. Mas vai todo dia lá, bate o ponto. É verdade. É verdade. Paga com o teu dinheiro. Sim. Com o teu imposto. O dele também. E quanto mais chega aqui, aí você paga mais. Então, não adianta isso aqui. O problema é nosso. Nosso. O problema é... Eu estava discutindo um dia, conversando com o nosso amigo, que se conheceu, o Júlio Brucutu. Júlio Brucutu. Brucutu? É. É o Júlio... Tem, era o Júlio e o Marcelo. Eu tenho... Brucutu é o apelido dele na Escola de Engenharia. Ele é engenheiro civil. Já nos deixou. Já não está mais conosco. Ele já faleceu. Mas eu digo Júlio. Engenheiro civil. Ah, tá. Ele é civil. Eu sou... Júlio. Dar elétrica para... O povo vê o pessoal em Brasília fazendo sacanagem. E ele também se sente no direito de fazer. Então, por isso que nós estamos nessa escolhevação. Dizer ele, não, você está enganado. O que nós temos em Brasília é exatamente uma amostragem da nossa sociedade. E é verdade. Que triste, né? O jeito que o povo é, é isso que traz... É espelho, né? Espelho do povo. Porque votos somente dos políticos, eles não chegam lá. O povo aí conduz. Então, é isso. O problema nosso aqui é isso aqui. É diminuir o tamanho do Estado. Fazer com que o Estado tenha recursos para poder investir na educação que você falou. Mas não, não vai vir as escolas. Tem um monte de professor que não dão aula. Que não vão para a sala. E assim... Não vão preparar, né? E aí, estão preocupados. Ideologia de gênero. É. É, menino e menina, tudo igual, mesmo banheiro, mesmo tudo. Não é assim. Não é assim. Amém. Amém. Amém.